Música A chave de um caminhão entregue ao presidente da cooperativa mista de agricultores familiares de Itati, Três Forquilhas e Terra de Areia, vai mudar a rotina no interior desses municípios. É um avanço grande para a cooperativa, a gente já tinha dois caminhões, mas na verdade nenhum é da cooperativa. Esse é o primeiro caminhão que vem no nome da cooperativa mesmo, vai ser para trabalhar com a merenda escolar, a gente tem dois caminhões, mas um, todos eles não tem câmera refrigerada, esse vai ter um baú refrigerado em cima, então o produto vai chegar colhido aqui na roça, levado quase praticamente como se tivesse sido colhido aqui, então vai ser um grande avanço para a cooperativa. Na entrega, o governador destacou a importância de o Estado prestar apoio à agricultura familiar. Como a agricultura familiar não tinha atenção, iria ter um órgão para ter atenção à agricultura familiar, isso rebela determinadas visões de desenvolvimento, porque o governo constitui um órgão para tratar dos interesses das necessidades dos pequenos, daqueles que precisam de políticas públicas e que estão na base da hierarquia social, estão na base da pirâmide social. E esta mudança está sendo feita e só foi possível ser feita porque nós, na verdade, instituímos uma nova Ematera. A Ematera hoje é um orgulho do povo gaúcho. Em Arroio do Sal, Tarso Genro se reuniu com o prefeito Luciano Pinto. Em Capão da Canoa, inaugurou obras na Escola Estadual de Ensino Médio Luiz Mosquete. Uma rampa de acessibilidade, nova cobertura no ginásio de esportes e reformas na estrutura do prédio. O investimento foi de 2 milhões de reais e 300 mil em equipamentos. São 97 obras realizadas ou em execução aqui na região do Litoral Norte. Também foi entregue um micro-ônibus escolar a uma escola do município de Osório, a Ildefonso Simões Lopes. A aluna Rafaela Kestering disse que o veículo vai facilitar o deslocamento nas aulas de campo. Tem gente que não tem condições, até nós não tínhamos, e aí é difícil para todo mundo poder pagar a cada saída técnica. Eu acho que a gente merece, porque educação em primeiro lugar, né?